Qual que é a vantagem de nós sermos pequenos? Às vezes o cara fala assim, ah, eu não sou famoso, a minha vontade era ser conhecido. Ah, é muito ruim não ser famoso, não ter seguidores. Hoje, com essa coisa de internet, essa coisa de pessoa seguindo, né? Então, muitas vezes a pessoa fica frustrada porque não tem seguidores, não tem pessoas ali que acompanham o seu trabalho. Eu quero passar pra vocês aqui uma ideia totalmente diferente totalmente oposta do que você talvez possa imaginar. Mas ser pequeno também é algo importante. Porque quando nós somos pequenos, eu vou dar um exemplo pra você, vou citar aqui algumas coisas segundo o que eu vivo todos os dias. Visto que eu sou um produtor musical, a gente acaba tendo contato com tantas coisas, a gente acaba aprendendo uma série de coisas todos os dias. E o que acontece? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Segundo esse canal, por exemplo, se você clicar no primeiro link da descrição, nós temos o nosso canal principal aqui no YouTube, que é o The Oliver Produções, e esse aqui é um canal pessoal, que eu costumo aqui desabafar, falar algumas coisas aleatórias, né? Eu gravo os vídeos sem a menor qualidade, eu simplesmente ligo aqui a câmera do webcam e começo a falar. Então, quando você é pequeno, você não tem certas responsabilidades ou preocupações que um artista grande, uma pessoa grande tem. Eu falo muito do ramo artístico porque a gente dá suporte a artistas, né? Então você não precisa se preocupar com uma série de coisas. Agora, existe até um ditado que diz assim, com grandes poderes se vêem também grandes responsabilidades. Então, conforme você vai crescendo, adquirindo, digamos, poder, ficando conhecido, tendo cada vez mais seguidores, você passa a ter mais responsabilidades. Então as pessoas passam a te enxergar com um olhar mais crítico. Eu ia dizer aqui, acabei cortando aqui o que eu ia falar, mas, por exemplo, aqui no canal, nesse canal pequeno, você vê, eu faço vários vídeos no mesmo dia, com a mesma roupa, entendeu? E as pessoas, claro que é um canal pequeno, então não importa, não tem tantas visualizações. Então não preciso me preocupar tanto assim. Agora, você vê, o canal principal, eu preciso ter mais cuidado. Então, às vezes eu posto alguma coisa delicada, alguma coisa, às vezes uma produção que eu particularmente não gostei tanto, mas por ser um trabalho eu postei ali. Então a gente fica com o pé atrás, é uma coisa assim mais delicada. Quando você começa a crescer, você passa a ter mais responsabilidades. Então, o fato de você ser pequeno hoje, você deve aproveitar esse tempo de agora para amadurecer. Use esse tempo o máximo que você pode para você amadurecer. Porque essa coisa de pessoas começarem a te seguir, de você adquirir fãs, é algo que acontece com o tempo. Então o seu amadurecimento tem que crescer juntamente com esse tempo. Está entendendo? Porque às vezes assim, você não é maduro, você não aprendeu uma série de coisas importantes para a sua carreira. Aí de repente você fica famoso. Esse é um perigo muito grande. É aqui que o artista não consegue se segurar ali. Porque ele não sofreu ao longo do tempo para chegar nesse local. Está entendendo? Então você precisa lapidar a sua carreira. Lapidar. Você vai... É como se fosse uma pedra bruta. Você vai lapidando a sua vida profissional. Até chegar aqui. Quando você chegar aqui, com certeza, vai ter uma carreira muito mais consolidada. É isso que você precisa tomar cuidado. Vou dar um exemplo aqui. Outro exemplo. É por isso que muitas pessoas têm aquele sucesso repentino e de repente, ó, caem. Não conseguem segurar no sucesso. Não entendem. Não sabem administrar isso. Então por isso que a gente precisa desse tempo de crescimento. Tem gente que começou a compor hoje já quer lançar sua música na voz do Eduardo Costa. Está entendendo? Sendo que não é assim. As coisas acontecem gradativamente. Você vai ter fases de desânimo. Fases de tristeza. Fases de alegrias também. Você vai enfrentar uma série de coisas nesse meio tempo aí. Ok? Claro que nosso objetivo é chegar aqui. Mas eu quis passar pra vocês as vantagens, né? De você ser pequeno agora, nesse momento. Não é algo negativo isso. Tá bom? Então se você está aqui a primeira vez, eu sou o Dafferson de Oliver Produções. É a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Assim como eu disse, nosso canal principal, no primeiro link da descrição. Siga a gente nas redes sociais. Ativa as notificações para receber os updates do canal. Eu fico por aqui. Um abraço. E até os próximos episódios.